Ah, Robson, tu aconselha assistente? Eu aconselho assistente, sim. Porque, velho, fazer um casamento 100% sozinho é foda. É uma responsa grande, mano. É muita coisa que tu não tem controle, sabe? Você tem que estacionar o carro, você tem que ir até lá, você tem que tirar o equipamento, você tem que começar a fotografar, você se quebra o equipamento, se estraga uma câmera. Eu não sei, as pessoas vêm falar contigo se tu tem dor de cabeça. Eu não sei o que pode acontecer, muita coisa. E fotografar sozinho é tenso. O que acontece? Fotografar sozinho não é tão tenso assim quanto estar completamente sozinho. Eu vou entre três ou quatro pessoas no casamento, pensando que é dois fotógrafos e um ou dois assistentes, tá? Por que que assistente? Por que que assistente, Robson? Olha só, eu, Robson, basicamente trabalho apenas com duas lentes hoje. A 35 e a 50 milímetros. Basicamente isso aí. Durante o making of, eu não uso duas câmeras. Por quê? Por vários motivos. Mas o principal deles é o seguinte. Todo dia olhando que eu tenho costas, que eu tenho lombar. Ou seja, eu sinto a lombar, eu me machuquei lá atrás e a lombar é um problema pra mim. E pra quem fotografa um casamento de 10, 12, 16 horas, ter um problema na lombar não é a coisa mais legal do mundo, não. Então eu sei que eu vou trabalhar por 10, 12, 16 horas no casamento. Então eu tento me cuidar o máximo que eu posso para poder chegar no fim do casamento de 16 horas vivo, né? Vivo ainda. Ou seja, eu durante o ensaio, durante o making of, eu não fotografo com duas câmeras, não. Eu fotografo com uma câmera só pra não ter nenhuma câmera pendurada comigo, porque me alivia bastante as costas e troco de lente. Então a Diana tá lá de assistente pra me ajudar com tudo aquilo que eu falei, me dar suporte, me ajudar a conversar com as pessoas, enfim. E também ela troca as lentes pra mim. Dá uma olhada. É basicamente assim. Eu tô fotografando com a 35, eu olho pra Diana, 50 Diana. Aí ela me joga, né? Me traz rapidinho a 50. É, joga não, mas enfim. Então o meu conselho é, se você não tem uma equipe, um time, tá tudo bem. Mas arranja alguém de praça assistente. Tua namorada, teu namorido, teu marido, amigo, sei lá, eu não sei, cachorro, papagaio e periquito, mas arranja alguém pra ir contigo. Porque tem muita coisa que a gente não tem controle durante o casamento. Então eu acho que tem uma pessoa, mesmo que essa pessoa não fotografe, mesmo que essa pessoa nem saiba iluminar, ela já, ela vai saber olhar tua mochila, ela vai saber ficar de olho em ti, ela vai, sabe? Ela sabe esse básico. E aí